Fala rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal mais uma vez, mais um vídeo. Gostaria de pedir para você, por favor, a gentileza, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Agora, praticamente 90% das pessoas que assistem o canal não são inscritas aqui do canal. Então, tem 90% de chance de você também não ser um seguidor. Dá uma conferida aqui embaixo, vê aqui no botãozinho inscreva-se. Se ele estiver habilitado para você, se inscreva. Se inscreva e ative todas as notificações, tá? É muito importante isso. É claro, se você gostar do vídeo, ajude, né? Contribua com o canal deixando pelo menos o seu like. E se você quiser contribuir ainda mais com o canal, ajudar ainda mais, você tem também a opção de você se tornar membro clicando aqui embaixo no botãozinho. E vai ter um link na descrição também, tá certo? Bom, nossos irmãos dos olhinhos puxados, eles enviaram para mim essa semana um aparelho, tá? Um equipamento. Esse equipamento, geralmente, eles mandam sem custo para mim, para que eu possa avaliar e mostrar aqui no canal. Só que, obviamente, quando chega aqui na alfândega brasileira, eu corro o risco de ser taxado da mesma forma. Aí eu tenho que enviar lá para eles uma foto lá do site, de quanto que o aparelho custa para eles poderem gerar o imposto para mim. E realmente o imposto aqui foi gerado nessa situação, embora tenham recebido o aparelho sem custo, mas o imposto eu tive que pagar. Eu só paguei porque foi baixinho mesmo, tá? Se eu não me engano, acho que foi algo em torno de R$15, R$15 a R$20, foi bem baixinho. Paguei e recebi depois sem nenhum problema, sem nenhum contratempo, tá? Esse equipamento aqui, na verdade, é um multímetro da TUTOP. Eu quero mostrar para vocês agora, compartilhar com vocês. Ele é muito semelhante ao multímetro que eu recebi também recentemente, da mesma marca, que tinha aquela câmera infravermelha embutida. Olha só, é bem parecido. Para não dizer semelhante mesmo, a única coisa que ele não vai ter aqui é o zoinho aqui da câmera. Mas é o mesmo aparelho, tá? É o mesmo aparelho. Pelo menos ele vem com a mesma carcaça, né? Embora a configuração dos botões aqui na frente seja diferente, certo? Esse daqui é o TUTOP ET320... Não, ET32C. ET32C, tá? Além de multímetro, ele também é um gerador de sinais. Eu vou falar um pouquinho a respeito disso daqui a pouco, tá? Muito legal, gostei. Vamos ver aqui, ó. Temos aqui o que acompanha o equipamento. Essas pontas de prova aqui, geralmente, você pode utilizar elas para usar o multímetro na função gerador de sinais, ó. São duas pontas de prova que podem ser acopladas ao aparelho. Olha aqui. De uma ponta, ele é um conector banana para você utilizar. E na outra extremidade dessa ponta de prova, nós temos aqui as garras jacaré. Tá vendo aqui, ó? Muito legal. Vou mostrar também que ele tem um cabo para você recarregar a bateria, já que esse equipamento, ele possui uma bateria recarregável interna. E aqui nós temos também a ponta de prova, que você vai utilizar para usar o multímetro, né? Usar o aparelho na função multímetro. Tem aqui as pontas de prova. Algumas pontas de prova, elas são emborrachadas de silicone, são muito boas. Essa daqui é um fio comum mesmo. É um fio do material comum, acho que é uma borrachinha, não sei. Aqui nós temos o manual de instruções também. A impressão que dá é que esse manual aqui, ele é uma Xerox. De um outro manual, de um outro folheto principal, né? Dá para ver claramente que é uma Xerox mesmo. Eu vou tirar essa película protetora. Geralmente eu não costumo fazer isso, mas como ela está saindo aqui, ó. E isso aqui, eu sei que vai interferir um pouco no review desse aparelho. Eu vou remover, tá? Vou tirar aqui essa película. Assim fica mais fácil a gente poder fazer alguns testes, tá? Aqui atrás tem uma, tem um pequeno orifício aqui, um botãozinho. Será que isso aqui é para remover alguma coisa que tem aqui dentro? Deixa eu ver. Ah, tem a bateriazinha aqui, ó. Tem a bateria. A bateria de 1.000 mAh, 1A. A bateriazinha de 3.7V por 1A. Eu vou sentir falta aqui de um clipezinho para manter o equipamento nessa posição aqui, ó. Apesar que como ele tem a saída aqui atrás, isso viria dificultar o uso dele. Pronto, liguei. E aqui nós já temos a tela do equipamento no modo multímetro. Eu vou conectar então essas pontas de prova aqui, para a gente poder realizar aqui alguns testes básicos com ele. Vou conectar aqui. E aqui também. Vamos ver qual vai ser o comportamento. É, o comportamento obviamente é zerar. A minha fonte de alimentação está setada para 10.9V por padrão. Então, eu vou liberar a tensão dela aqui. Vamos ver. 10.97V certinho. Cravadinho com o que mostra aqui quase. Uma diferença aí de 60 milivolts. Muito bom. Vou colocar uma tensão um pouquinho mais alta. Aqui está, no meu multímetro está 29.9V. Aqui já está marcando 30.7V. Vou colocar mais alta. A tensão máxima da minha fonte aqui está marcando 59.3V. Aqui também, 59.3V. Olha que beleza. Legal. Top demais. Aqui nós temos as teclas de função. Está vendo aqui? FN1. Corresponde a essas duas opções. Que no caso aqui é tensão contínua e tensão alternada. Se eu clicar aqui, ele pula para tensão alternada. Então, agora eu posso pegar essas pontas de prova e enfiar elas diretamente na tomada. Enfiar na tomada e ver o que vai acontecer. Está aí. Tensão de 123.9V AC. Certo? Agora vamos ver aqui a função 2. Aqui. No caso aqui é para medir resistência. Vamos pegar um resistor aqui de 10 Ohms. Vamos ver quanto é que ele vai medir. 10.9V. 11V. Vamos ver. Será que está dentro da tolerância? Vamos ver aqui mais uma vez. Vou medir aqui outro resistor. 10 Ohms, né? Tem uma tolerância. 10.4V. Realmente tem uma pequena tolerância do resistor mesmo. Vou pegar um resistor agora um pouco maior. 820K. Acho que eu não estou sendo muito exigente com relação a isso, né? Está uma diferença tão grande assim. Vamos ver. 820K. Vamos ver o que ele vai medir para nós aí. 812, ó. 812. Vamos pegar um outro resistor do mesmo código para fazer uma ferição. 812 também. É, tem uma pequena diferençazinha aí, realmente. Resistor de 10 Mega. Será que ele consegue medir? Vamos ver. Olha só. 10.2, cara. Muito bom. Até aqui também. Tudo bem. Vamos ver o outro aqui. Escala de diodo. Que ele também mede, com certeza. Deixa eu pegar um diodo qualquer. Só para a gente aferir aqui direitinho. Vamos ver. 667 milivolts. Vamos ver. Do outro lado ele não vai dar nada, obviamente, né? Porque esse diodo do Zener aqui é de 10 volts. A tensão que é liberada na ponta não é suficiente para excitar a folga do Zener. Então, como nós vimos aqui, ele tem a escala de diodo. Tem a escala de capacitância. Ele mede também frequência. Olha, ele já está medindo uma frequência residual aqui, pelo jeito. A frequência máxima que esse frequencímetro consegue medir é até 50 kHz, tá? 50 kHz. Não vai mais do que isso. Agora vamos à função que eu acho que é a função mais interessante desse equipamento. Clicando aqui no botãozinho Mode e ficar segurando, ó. Vou ficar segurando ele. Aí, ó. Agora ele passa para a função gerador de sinais. Agora eu vou substituir as pontas de prova. Vou colocar as pontas de prova. Uma onda senoidal e uma onda quadrada, tá? A frequência máxima em que ele consegue atingir para gerar esse sinal é de 10 kHz, tá? Tanto na onda quadrada como em onda senoidal. Vou ligar aqui as pontas de prova na entrada aqui do multímetro. Vamos ver aqui, ó. Isso. Ele já está gerando para nós aí um sinal de 1 kHz. Um sinalzinho de 1 kHz. E diga-se de passagem, esse sinalzinho aqui, ele tem uma pequena distorção para o crossover aqui, viu? É, deixa eu ver aqui. Frequência. Vamos aumentar aqui a frequência. 2 kHz, 3 kHz, 4, 5, 6 kHz. Vamos ver se a gente consegue observar essa pequena distorçãozinha também na frequência máxima, ó. 999. Observem aqui que ele tem uma pequena distorçãozinha para o crossover. Mas isso não quer dizer nada, porque isso aqui ele vai servir apenas para gerar um sinal, né? Ele serve para gerar um sinal. Ele não é um amplificador de áudio. Então, isso daí não quer dizer muita coisa, não. E o mais bacana de tudo aqui também, que eu achei assim uma coisa fantástica. É difícil você encontrar esse tipo de função nesse tipo de equipamento. A função de varredura. Eu achei muito legal isso. Vamos ver aqui a frequência, os parâmetros. Eu vou pedir para ele começar a varredura em 20 Hz. Aqui, 20 Hz. E aqui embaixo, vamos ver, a frequência 2. Até a frequência máxima que ele atinge. Isso. Agora, o tempo que ele vai levar para fazer essa varredura, 10 segundos. Eu vou dar ok aqui, ó. Olha lá que legal. Está vendo? 10 segundos para fazer toda essa varredura. É, ele não consegue fazer o mesmo teste de varredura com uma onda senoidal, o que seria algo bem interessante de se ter em equipamento como esse, né? Ele também pode soltar uma tensão contínua na saída. Ele pode ser uma fonte de tensão também contínua. A fonte de tensão DC é uma corrente contínua na saída. Vamos ver a tensão. 5, ele vai até 12 volts. Engraçado, né? Embora ele tenha uma bateria de 3.7 volts, ele consegue atingir, pelo menos aqui no multímetro, aqui do osciloscópio, 11.7 volts. Vou começar a diminuir aqui, ó. A gente vê que ele começa a cair a tensão. Eu achei o equipamento, né? Por ele ter principalmente quase o mesmo desenho do outro que eu recebi, assim, uma coisa bem genérica, né? Mas isso não significa que o aparelho não seja de boa qualidade, tá? Muito pelo contrário. Para quem quer um equipamento de entrada, para quem está começando agora, esse parece ser o multímetro que tem recursos de sobra, né? Para esse tipo de usuário, né? Para quem está aprendendo eletrônica agora, por exemplo. Bom, então vocês viram aí, equipamento muito bacana. Espero que vocês tenham gostado desse aparelho. O link, né? Para quem tiver o interesse, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E eu espero que essa semana tenha sido muito boa para vocês aí, porque sinceramente, meu amigo, essa semana aqui, aqui para o meu lado, o bicho pegou, viu? Misericórdia. Vamos contar um pouquinho a história para vocês ficarem mais ou menos atentos do que é que está acontecendo. Como se não bastasse os impostos que a gente tem que pagar no começo do ano, IPTU, IPVA e não sei mais o quê, para ajudar ainda por cima o câmbio do meu carro deu problema, cara. O câmbio automático. Tem uma fielder aqui, que é a mulher que usa, né? E o câmbio da fielder pifou, cara. Não está engatando o ré, não engata mais algumas marchas à frente aí. Aí beleza, tranquilo. Tenho amigos, né? Tenho um parceiro aqui que conserta câmbio. Aí ele pegou, conversando com ele no WhatsApp, ele pegou e falou assim, Ô jovem, esse câmbio aí para tu mexer, tu vai gastar aí pelo menos uns seis mil, viu? Você pode preparar uns seis mil reais aí, porque é o que tu vai gastar para mexer nesse trem aí. E pode ficar mais caro, dependendo do problema, está ouvindo? Falei, puta merda, cadê agora? O que eu vou fazer? Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, não, youtuber ganha dinheiro que nem água, mas está vazando o dinheiro pelo ladrão. Ai, coitado. E o que eu decidi fazer? Obviamente, de acordo com a minha necessidade e possibilidade, eu tenho um primo também que é mecânico. Beleza, conversamos com ele, fomos lá. Ele me ajudou lá a remover o câmbio. Tirei uma foto de tudo que eu precisava fazer, de tudo que eu tirei, os parafusos, tudo certinho, para depois na hora de montar, não montar dois carros iguais, né? Aí pegamos, retiramos o câmbio fora, desmontamos o câmbio. E é nessa hora que a criança chora e a mãe não vê, né? Misericórdia. E começa a tirar a peça, para aí, peça de um lado, peça para o outro, e roela de um lado, roela do outro, parafuso de um lado, parafuso de outro. Eu não sei nada, mas eu estou achando que vou montar três câmbios, viu? Depois que eu montar esse câmbio aí. Mas o fato é que eu decidi, por fim, eu mesmo fazer a manutenção desse câmbio, eu trouxe aqui para minha casa, que meu primo também não teria condições de mexer com isso lá, até porque ele não trabalha com câmbio automático, embora ele trabalhe com câmbio manual e motor, essas coisas assim, ele faz tudo. Mas esse câmbio automático não é a praia dele. E eu nunca na minha vida mexi com câmbio manual, principalmente um automático, quem dirá um automático. Então eu trouxe para casa, eu peguei, desmontamos o bicho lá certinho, lavei ele todinho, verifiquei lá o que estava acontecendo com ele, de acordo com algumas informações que eu consegui. Consegui baixar o manual técnico de manutenção desse câmbio. Eu ia comprar no Mercado Livre, mas no fim acabei encontrando para baixar gratuitamente, não precisei gastar com isso. E tem lá bastante coisa, muita informação, beleza? Mas ainda assim não foi suficiente, então eu tive que recorrer a muitos vídeos que existem na escola YouTube, né? Que a YouTube é uma escola online, que se você quiser, você pode aprender qualquer coisa com o YouTube, é só você ter força de vontade. Beleza. Encontrei vários tutoriais, mexendo de lá, mexendo daqui, vendo vídeo daqui, vendo vídeo de lá, e consegui identificar os problemas do câmbio. Realmente cheguei à conclusão de que todos os O-rings de vedação ali, estava tudo com problema, tudo ressecado, a maioria bem dura mesmo. Já fui lá, comprei um kit de manutenção, de reparo desse câmbio, lá no Mercado Livre mesmo, chegou, comecei a montar, observando todas as informações contidas no manual, tudo certinho. E para ajudar nesse kit ainda por cima, chegaram aqui algumas juntas, e para variar, algumas juntas não bateram, eu tive que fazer essa daqui, por exemplo, foi uma que eu tive que fazer, da parte de baixo. Algumas pessoas montam isso aqui sem junta, monta direto, mas eu não vou fazer isso, porque isso aqui tem uma junta por um motivo, por uma razão, então eu vou montar com a junta certinho. E junta do corpo de válvula veio errado, um monte de coisa. Ainda bem que eu também tenho um amigo, que inclusive tem uma máquina de corte, a laser, vai cortar para mim essa junta, tudo certinho. Vamos ver que bicho que vai dar isso. Inclusive é inscrito aqui do canal, sempre está aqui me ajudando, me dando uma força no que eu preciso, cara, top, gente boa demais. Estou achando que ficou muito grande isso aqui, rapaz. Aí para variar, ainda percebi que existia um vazamento no câmbio ali, na parte do semieixo ali, que movimenta as rodas, né? Estava com uma folga bem grande ali na caixa satélite, na parte do diferencial. Tive que também fazer uma manutenção nessa peça, ainda bem que eu tenho um primo que é torneiro, que fez esse serviço para mim aí, ficou muito bom inclusive, entendeu? Aí é isso aqui, vai ter que abrir aqui, porque o desgaste está aqui, entendeu? Isso aqui meio que laciou, vai ter que abrir mais ele, fazer uma buchinha e colocar no lugar. Você entendeu? Desse lado aqui também. Um grande abraço para o meu amigo Renato aí, meu amigo não, meu primo, né? Casado com a minha prima e meu primo. É feio pra caramba, mas é muito gente boa, viu gente? Gente boa mesmo, da hora o cara. Agora a única coisa que está me faltando aqui é esse outro amigo aí que está fazendo o corte, a laser das outras juntas do corpo de válvula para tu poder terminar de montar. Aí meu amigo, é botar óleo, correr para o braço e ver o que vai dar, né? Vamos ver se na hora que eu colocar o D lá na marcha, se ele não vai para trás. E se na hora que eu engatar a RL, ele não vai para frente, entendeu? Tem que ver tudo isso daí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho